Médica, psiquiatra, mestre, doutora em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Doutora Fabiana, boa tarde, é um prazer enorme conversar com a senhora, tudo bem? Boa tarde, Mário, tudo bem, obrigado pelo convite. Para nós é uma alegria conversar com a senhora. Doutora, dizem aí que o Brasil é o maior consumidor de ribotril no mundo, per capita. É verdade isso ou é fake? É verdade, só que é importante a gente entender que em termos de população, nós também somos um dos maiores países. Então a gente tem que colocar isso em proporção, mas é verdade. O ribotril, ele se popularizou muito também pelo custo baixo no princípio, eu não sei hoje quanto é, mas eu me lembro que se falava que era um remédio muito barato, continua sendo, doutora? Para o que a gente está acostumado em psiquiatria, ele realmente é uma medicação com acesso financeiro muito fácil, um preço muito baixo. Mas talvez, Mário, uma grande questão em relação ao ribotril, seja o uso dele de forma indiscriminada. Muitas vezes receitado inicialmente para uma situação específica ou aguda, e o paciente fica mantendo aquele uso da medicação, porque ele consegue com um amigo médico, ou ele consegue com um cardiologista, ou ele consegue numa emergência, e ele vai perpetuando um uso sem um acompanhamento do profissional especialista na área, que no caso é o psiquiatra. Doutora, durante essa pandemia, é normal, não é natural, assim, quando um leigo, como eu vendo, que aumente o consumo desse tipo de remédio e antidepressivos, por causa de toda essa situação que foi causada. que informação a senhora tem e nos dá a respeito disso, tanto do ponto de vista, vamos dizer, de benefícios também, como os cuidados e malefícios, né? Porque todo remédio a gente sabe que cura, mas também tem problemas, né, doutora? Sem dúvida, a diferença do veneno e do remédio é a dose, e a indicação. Então, o que a gente observou, e agora, depois de mais de um ano de pandemia, é que a gente consegue entender um pouco as causas. Inicialmente, a gente só estava conseguindo perceber as consequências. Então, o que a gente percebeu, a comunidade psiquiátrica, de uma maneira geral? Que houve um aumento dos sintomas ansiosos e dos sintomas depressivos na população, causado por questões diretamente relacionadas ao Covid, como medo de contágio, medo de morrer, medo de levar a doença a um ente querido, quem morava com os pais mais idosos, ou quem tinha contato com pessoas idosas, mas também pelas consequências indiretas da pandemia, o isolamento, o confinamento, a mudança do ambiente de trabalho para o home office, que muita gente comemorou, mas muita gente sofreu muito com essa mudança, perdas financeiras, dificuldades econômicas, e também, assim, não só o isolamento, que a gente ficou longe das pessoas, mas o confinamento. A gente acabou passando muito tempo com pessoas confinadas, e isso aumentou tensão, isso aumentou as questões relacionadas a conflito. Então, a gente teve questões diretas relacionadas à pandemia, e questões indiretas associadas à pandemia, que, sem dúvida nenhuma, aumentaram muito os sintomas, as queixas depressivas e ansiosas. O interessante, Mari, e aí é um aspecto que eu divido com os meus colegas também, a gente conversa bastante sobre a experiência de cada um em sua prática clínica, é que os pacientes que já estavam em tratamento e que estavam estáveis, tomando medicação para ansiedade e para depressão, não tiveram grandes problemas de aumento dos sintomas, passaram bem a pandemia, lidaram bem com a situação, apesar de ser algo extraordinário, e que ninguém estava preparado para viver. O que a gente observou muito na prática clínica foi pacientes que estavam ainda instáveis, ou seja, que não estavam bem ainda com o tratamento, esses tiveram uma piora, e pacientes que já tinham sintomas leves, mas que, de alguma maneira, contornavam, de alguma maneira lidavam com as situações, esses sofreram bastante durante a pandemia. Nós estamos conversando com a doutora Fabiana Nery, médica-psiquiatra. Daniele Campos, a nossa colega jovem, ela quer fazer uma pergunta, senhora, sobre o efeito disso e o consumo de droga no jovem, não é, Daniele? Exatamente. Olá, muito boa tarde, doutora Fabiana Daniele, como o Mário me apresentou. Uma questão também, muito desse momento, nos mais jovens, é o uso das redes sociais e a grande oferta de notícias e de informação, o que é muito bom, por um lado, mas, por outro, acaba sendo difícil ter um filtro, ainda mais nos mais jovens, que ainda não têm o discernimento, né, para definir o que é prioridade de informação e o que não é. Como é que esse acesso de informação, esse acesso de sociabilidade, talvez, também, vai influenciar os nossos jovens, talvez, no longo prazo, daqui a alguns cinco anos, mais ou menos, a gente já vai poder ver resultados desse momento? Falando especificamente desse ponto de vista da pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, a gente sabe que uma hiperexposição, ela não é saudável. Então, novamente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a informação, ela é sempre interessante, desde que ela venha com qualidade, na quantidade adequada e que não seja uma superexposição. Então, você ficar conectado várias horas por dia, 24 horas por dia, como algumas pessoas ficam, não é saudável. Se desconectar totalmente e ficar alienado ao que está acontecendo, também não é a melhor opção. Então, a ideia é que a gente possa instruir os jovens a que eles saibam fazer esse filtro, eles saibam fazer essa análise e eles possam ter o discernimento entre, olha, que eu já estou exagerando, isso aqui já não está me fazendo bem, mas esse tipo de informação aqui é interessante e eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, não é o acesso às mídias sociais, mas o como você faz isso e a quantidade que você faz isso. Eu queria só aproveitar, Mário, e completar um pouquinho o que a gente estava conversando antes, que a gente falou um pouco dos efeitos diretos e indiretos da pandemia. Mas tem um outro aspecto que está começando a surgir agora nos estudos, que é até 50% dos pacientes que pegaram COVID, que tiveram COVID, cursam com sintomas depressivos e ansiosos após a recuperação do COVID. Então, também, além das questões dinâmicas, psicológicas e ambientais que a pandemia tem trazendo, existe também uma questão neuropsiquiátrica que a infecção por COVID traz também para os pacientes. 50% deles vão sofrer com sintomas depressivos e ansiosos, mesmo sem história psiquiátrica prévia nenhuma. André. Fabiana, boa tarde. Tudo bem? André falando. Na verdade, são duas perguntas. Uma eu queria saber se vocês têm algum estudo que comprove que esses momentos de maior estabilidade, seja uma pandemia ou estabilidade política, se isso reflete diretamente no comportamento da depressão. Mais pessoas acabam se afetando por esses momentos de instabilidade. E a segunda pergunta, já se fala muito de medicamentos alternativos para substituir os antidepressivos. Como é que estão essas pesquisas? Já existem estudos mais avançados? Como é que está nesse momento? Muito bem, André. Então, o que a gente percebe é que momentos de instabilidade, como, por exemplo, uma pandemia, que é o que a gente está vivendo, momentos de instabilidade política, momentos de instabilidade financeira, eles podem, sim, piorar quadros que já estão instalados. Em geral, a gente vê mais isso nos quadros de ansiedade. Os quadros de ansiedade são muito mais suscetíveis ao momento e ao ambiente, eles são muito mais reativos ao que está acontecendo ao redor do paciente do que os quadros de depressão. Nos quadros de depressão, a gente dificilmente vê uma reatividade tão grande ao ambiente. Em geral, o paciente que está deprimido, ele vai estar deprimido no local que ele está, ele vai estar deprimido na cidade que ele sonhou para viajar, ele vai estar deprimido em Paris, ele vai estar deprimido se ele ganhar na loteria. Então, a gente vê muito mais essa reatividade ao ambiente e isso acontece bastante nos quadros ansiosos. Muita gente sofreu com piora de ansiedade durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, associado, claro, a confinamento, isolamento, prejuízo financeiro, dificuldades econômicas. E aí, respondendo até uma pergunta que o Mário fez antes, e os antidepressivos e as medicações ansiolíticas? A gente viu que houve um aumento de consumo durante a pandemia e isso ajudou ou atrapalhou. O que eu posso dizer do ponto de vista clínico é que tinham pessoas que estavam sofrendo enormemente por conta da pandemia, mas sofrendo além do que seria o esperado ou o que seria necessário. Então, pessoas que não conseguiam sair de casa para fazer nenhum tipo de atividade, pessoas que sofriam porque tinham medo de contaminar outras pessoas, pessoas que não abriam a janela porque imaginavam que o ar contaminado ia entrar dentro de suas casas. Isso estava prejudicando a vida dessas pessoas e estava prejudicando os relacionamentos. Encontrei várias situações onde o casamento estava terminando por conta da dificuldade de lidar com as questões ansiosas na pandemia, os filhos sofrendo porque a mãe fazia limpezas intermináveis na casa e nas crianças o tempo todo. Então, as medicações, nesse caso, de sintomas ansiosos clínicos, os patológicos ajudou muito a gente, ajudou a pessoa lidar melhor com a situação. Ou seja, temos que lidar com uma situação difícil, existe a necessidade de uma mudança de rotina, como o uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, mas tem como a gente lidar com isso de uma maneira menos sofrida ou mais sofrida. E dentro desse aspecto, as medicações para os pacientes que têm indicação clínica, não é para todo mundo, mas para os pacientes que têm indicação clínica, ajudou muita gente. Doutora, as pessoas que sofrem de síndrome de pânico, que é uma coisa que acontece também com alguma frequência, eles tiveram um piora, por exemplo, durante a pandemia? Quer dizer, essa situação da pandemia piora esse tipo de síndrome? Piora, se o paciente não tiver com a medicação estabilizada, essa pelo menos foi a minha prática clínica, a minha experiência. Pacientes que mesmo com ataques de pânico ou com transtorno de ansiedade, que estavam estáveis com a medicação, que mantiveram o uso, que mantiveram o tratamento e que já estavam bem, eles se mantiveram bem. Pacientes que ainda estavam em fase inicial de tratamento, ajustando dose ou que tinham parado a medicação, que tinham parado a psicoterapia, esses tiveram uma piora dos sintomas. E não só os ataques de pânico ou transtorno de pânico, de uma maneira geral, todos os transtornos de ansiedade. E a gente inclui as fobias, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, ansiedades específicas de desempenho, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, o toque, principalmente o toque de limpeza, todas essas situações, não estando controlada pelo tratamento de uma maneira geral, lembrando que o tratamento inclui medicação, psicoterapia, mudanças de hábitos de vida mais saudáveis. Então, os pacientes que não estavam estáveis, esses sofreram uma piora. E aí, respondendo uma pergunta que o André fez sobre medicações alternativas, a gente sabe que tem muitas medicações que elas ajudam no tratamento, tanto da depressão como da ansiedade. Mas a medicação principal ainda continua sendo as medicações antidepressivas alopáticas, ou seja, os antidepressivos que a gente conhece. Mas, por exemplo, ômega 3 é, na verdade, um óleo, né, que tem uma ação interessante em prevenir novos episódios de depressão. Mas é uma substância, é uma medicação coadjuvante que a gente usa no tratamento. Mas tem muita coisa sendo pesquisada. Metilfolato como adjuvante no tratamento da depressão, que é o equivalente ao ácido fólico que a gente come na dieta. Ômega 3 também está sendo muito estudado. Algumas coisas já foram descartadas, que no passado se acreditava que fazia efeito, mas não fazem, como a erva de São João já foi descartada, como uma substância ineficaz nos quadros de depressão. Mas sim, tem muita coisa sendo estudada, tem muita coisa sendo pesquisada. e a ciência está sempre avançando no aspecto da gente ter cada vez mais alternativas para tratar a depressão e a ansiedade. Doutora Fabiana, eu me lembro que alguns anos atrás, nunca mais ouvi falar, não tinha uma coleção de gotas para pânico, para depressão, para isso. Você lembra desse, como era esse negócio? Eu confesso que não é da minha época, mas eu lembro. Claro, claro que não é da sua época. Você é de homem. Mas tem uma época que fez um sucesso. Você tem, na verdade, várias medicações que hoje são incomprimidas, você tinha em líquido, em gotas, porque dessa forma você conseguia, para pacientes extremamente deprimidos, que tinham dificuldade, inclusive, de ingerir os comprimidos, você conseguia tratar esses pacientes. E, além disso, você conseguia dar uma dose mais exata, digamos assim. Você conseguiria 17 gotas ou 13 gotas. De uma maneira geral, eram as mesmas medicações que a gente tem hoje. Uma coisa interessante é que a psiquiatria foi avançando, mas as medicações antigas, a grande maioria delas, algumas foram descontinuadas, mas a grande maioria das medicações, lá da década de 70, que é quando a gente surge com os antidepressivos, elas se mantêm até hoje, porque eram extremamente eficazes. O grande problema das medicações antidepressivas antigas é que elas causam muito efeito colateral. Então, o que a gente tem hoje são medicações mais modernas, tão potentes quanto as medicações antigas, porém, com um perfil de efeito colateral muito mais tolerável pelo paciente. E, além disso, muitos anos atrás, décadas atrás, se fazia um tratamento chamado sonoterapia. Sim! Lembra dessa, né? Lembro! Sonoterapia. A sonoterapia, na verdade, nada mais era do que o seguinte, os antidepressivos, a gente está entrando até numa nova era, assim, tem uma grande promessa aí com uma linha de antidepressivos de efeito rápido, está para ser lançada ainda, mas já tem pesquisas aí bem avançadas, a maioria dos antidepressivos demora mais ou menos 30 dias para começar a fazer efeito, tanto na depressão como na ansiedade. Então, uma das técnicas que se usava no passado, hoje em dia não se usa mais, era tentar deixar o paciente o mais sonoleto possível, quase que dormindo, enquanto se esperava o efeito da medicação fazer efeito. Não é uma técnica que se usa hoje em dia, a gente tem como aliviar alguns sintomas inicialmente, principalmente angústia, ansiedade, com medicações que não fazem com que o paciente tenha aquele sono, ou seja, entre em sonoterapia, mas era uma técnica do passado também. Eu acompanhei, inclusive, há mais de 60 anos atrás, um paciente que fez isso, ele ficava dormindo em casa o dia quase todo. Agora, outra coisa que existia no passado e que eu soube que voltou, mas com outro formato, foi os choques. Como é que parece? Que bom que você trouxe esse assunto, Mário, porque é muito importante a gente desmistificar. A eletroconvulsoterapia é um tratamento excelente, eficaz, seguro, e em termos de tratamento na psiquiatria, ele é o que existe de mais potente na psiquiatria para tratar sintomas depressivos, sintomas psicóticos e sintomas eufóricos. É um tratamento que nunca deixou de existir, ele só se aperfeiçoou, como tudo na vida. Da mesma forma que a endoscopia, alguns poucos anos atrás, se fazia sem anestesia, a eletroconvulsoterapia era feita sem anestesia. Hoje, ela é feita com anestesia, o paciente dorme, é um procedimento que dura menos de 30 segundos e se você me permitir, que eu acho que é um espaço fantástico esse que você está abrindo para a gente, que é um tratamento que salva vidas. Ele está indicado, não são em todos os casos, mas ele está indicado nos casos onde o paciente não responde ao tratamento. A gente chama isso de pacientes refratários. Cerca de 20%, quase 30% dos pacientes não respondem a tratamento nenhum. Eles ficam deprimidos, deprimidos, começam a não comer, não saem da cama, não se alimentam e se a gente não fizer alguma coisa, infelizmente, esse paciente vai a óbito. As pessoas esquecem, mas depressão, ela mata. Não sei se você já ouviu isso no interior, falar, cadê fulano? Ah, morreu de tristeza. O que era isso? A depressão mata. Então, a eletroconvulsoterapia, se você me permite ser um pouquinho técnica, até para a gente desmedificar um pouco, é um pequeno estímulo elétrico nas têmporas. Sabe aquele choquezinho que você toma na tomada, se você encostar na tomada? É menos que aquilo. São de 6 a 12 joules. É menos que um choquezinho na tomada que a gente toma e dá aquele susto. Essa pequena descarga elétrica que o paciente está anestesiado quando ele sente isso, ou seja, ele não sente, provoca uma convulsão no cérebro, como se fosse uma epilepsia. Mas é uma convulsão controlada e ela dura entre 30 segundos e 1 minuto. Essa convulsão provoca no cérebro uma reação que ele libera naquele momento substâncias que tratam o paciente. Veja como é interessante. Você faz um pequeno estímulo elétrico nas têmporas, o paciente faz uma convulsão controlada, ou seja, ele não tem aquela coisa de ficar se batendo, se tremendo, porque ele está totalmente anestesiado e o próprio cérebro pelo estímulo da convulsão produz substâncias que vão tratar o paciente. Como é que se descobriu isso? Na década de 30 se viu que pacientes que tinham epilepsia, que convulsionavam naturalmente, melhoravam dos sintomas psiquiátricos. Então... Tástico isso. Ô, doutora Fabiana, que mal, a sua conversa com você é ótima, estou adorando. E você falou, você me lembrou de uma coisa aí, eu me lembro que, sei lá, uns 40 anos atrás esse negócio de ser velho tem essa vantagem ou desvantagem. Eu fui fazer uma endoscopia sem anestesia e eu tenho facilmente, eu tenho ânsia de vômito. Eu, quando acabou, eu disse assim, eu envelheci 10 anos nisso. Agora, você chega lá, tem uma anestesiazinha, você acorda, já fez, já fiz. Que bom conversar. Doutora Fabiana, adorei, viu? Se você permitir, eu vou lhe consultar aqui muitas vezes, viu? Que bom, fico à disposição. Uma peça muito boa mesmo, muito boa, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns aí pela sua competência e muito obrigado por você dividir com a gente aqui isso. Até outra. as ordens e esse espaço para a gente poder desmistificar algumas questões, esclarecer algumas questões. Eu acho que a psiquiatria vem passando por um momento muito bom, muito importante, das pessoas perderem o medo de dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, vamos tratar. Eu geralmente digo o seguinte, a vida já traz algumas situações de sofrimento que a gente tem que lidar, mas sintoma a gente trata, a gente não precisa ficar sofrendo tendo uma possibilidade de tratamento e é isso que eu acho que a psiquiatria vem para ajudar as pessoas. Obrigado, doutora, obrigado mesmo, viu? Boa noite. Obrigado, Mário. Até a próxima. Até a próxima.